É isso aí galera que acompanha o trabalho, o Emerson Brasa Novamente na areia, o cavaquinho Tampo maciço, som legal, esse cara vai cair Tá meio desafinado, acabei de afinar ele agora aqui Beleza, cavaquinho novinho, acabei de afinar, tá meio desafinadinho aqui Mas é o seguinte, cavaquinho maciço, tampo maciço aqui Beleza, se eu não me engano eu já quero andar aqui, fundo bonitão aqui Esse detalhe do fundo aí você pode estar comprando pela minha loja virtual Emersonbrasamusic.com.br Entra lá, me manda um e-mail, beleza? Dando uma afinadinha aqui A afinadinha pra rapaziada curtir o som do cavaco aí Quem não tem afinador em casa Quem não sabe afinar Você vai pegar a quinta casa aqui da quarta corda Pegando a quinta casa da quarta corda é o sol Você vai comparar com o som de baixo do sol Tem que dar os dois som iguais Iguais aliás, né? Iguais Então você vai comparar esse som pelo eco Você vai bater aqui, ó Que dá o sol O sol de baixo, o eco das duas Tem que estar igual ao equinho, né? O eco que dá, né? Beleza? Afinou Você vai na quarta corda agora Na terceira corda, na quarta casa É o si Você vai comparar com o som de baixo O eco tem que dar igual, ó Se o eco ficar diferente, ó Tá vendo? De baixo tá mais agudo do que o de cima Então você solta a corda Se o eco De baixo tiver mais grave Ó, tá mais grave embaixo Você aperta até chegar E você vai conferindo as casas aqui Tá vendo? Aqui Tá igual o som na terceira Só que o som tem que ficar igual na quarta casa Aí você vai apertando Até o som chegar na quarta casa E aqui é na terceira casa Na terceira Comparou o som ali Beleza? Aqui as duas oitavas aqui, ó Comparou o som O som legal, hein? Eu tava aqui todo ano Escutado Gravezinho igual, hein, ó O que mais quero é te dar um beijo E o seu corpo acariciar Você não sabe o que eu te desejo Está escrito em meu olhar O teu sorriso é um paraíso Onde contigo eu tenho que esperar É que me dera seu curso, o céu Mas não seria o meu ar Eu te quero só pra mim Comparou a soma, a soma, a soma, vai O meu cabelo era assim E sem poder te tocar Valeu, valeu, galera Compre esse instrumento aí emersonbrasamusic.com.br Valeu! E aí